Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Veste Medicina com Rafael Freitas. Bom, eu vou falar com vocês nessa aula sobre a importância dos objetivos que a gente tem que ter diários, no ano, ou seja, em todas as partes das nossas vidas nós precisamos ter objetivos, metas. Gente, não há dúvida alguma, eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que a grande parte do fracasso de qualquer pessoa, seja nos negócios, seja em qualquer, é não ter objetivos, é não ter metas. A pessoa vive levando a vida, sem ter algum sentido para fazer alguma coisa. E o estudante é da mesma forma. Sentar com um livro sem ter uma meta, sem ter um objetivo, é fracasso. Você precisa sentar sabendo que dali a algum tempo você tem que ter feito isso, x, etc, 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 etc. Você precisa ter essa meta bem estabelecida na sua cabeça, no seu objetivo. E eu vou ensinar você aqui nessa aula como que você vai dar uma refletida para poder pensar melhor sobre esses objetivos, tá bom? Primeiramente, o que a gente mais vê são estudantes que têm metas fora do normal, né? Aquele plano JK, né? Estudar 50 horas em 5. Não, isso desmotiva. Você não pode ter uma meta muito difícil de ser alcançada e metas que você dificilmente alcança. Não, tem que ter metas mais palpáveis, mais realísticas e mais motivantes. Então, por exemplo, chega domingo, ah, domingo eu vou estudar o dia inteiro. Porque é uma meta que é uma meta que é desmotivante. Você estudar dia de domingo muito, por exemplo. Então, tem que ser uma meta realística. Pô, eu, Rafael, eu consigo com segurança, no domingo, estudar 5 matérias. Então, eu levando cedo, estudo 5 matérias e depois eu fico o dia todo fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Maravilha. Agora, pô, Rafael, eu vou aproveitar domingo e vou fazer 15 matérias para poder pôr a coisa toda em dia. E aí você consegue fazer só 7 matérias. Aí pronto. Aí segunda-feira você já está desmotivado porque você não conseguiu cumprir o que você prometeu para você mesmo. Então, toma cuidado. Você não pode fazer uma meta que você não vai cumprir. Por isso que ela tem que ser uma meta realística e uma meta motivante. Pô, eu vou pôr essa meta por quê? Porque depois que eu fizer essa meta, eu vou estar com a matéria em dia. Depois que eu fizer essa meta, eu vou sentir um bem-estar muito gostoso porque eu fui lá e fiz a meta. Eu cumpri um objetivo que eu estabeleci para mim mesmo. Então, essas metas têm que ser assim. Então, pensa com cuidado na hora de você estabelecer essa meta. E você precisa pôr meta. Porque se você não fizer meta, não fizer objetivo, você não vai passar no vestibular. Você não vai dar uma boa nota no Enem, tá? Os objetivos precisam ser específicos, mensuráveis, atingíveis. Não adianta você fazer um negócio que você não vai conseguir atingir. Realísticos. E ter um tempo determinado para você ir lá conquistar ele. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, que a gente tem que criar objetivos com palavras positivas e bem específicas, o que quer dizer? Você fala assim, eu quero manter a matéria em dia. Eu quero manter minha matéria em dia, Rafael. Querer manter a matéria em dia é um objetivo muito inespecífico. Porque querer manter a matéria em dia? Ah, eu quero manter a matéria em dia. Como é que você vai manter essa matéria em dia? Então, vou estudar uma hora de cada conteúdo por dia para manter minha matéria em dia. Esse é um objetivo específico. Então, os teus objetivos precisam ser específicos. Não é um objetivo inespecífico. Ah, eu quero ser feliz. Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero ser isso. Tá, mas isso é uma coisa inespecífica. Você precisa falar. Não, eu quero manter a matéria em dia. Então, todo dia eu vou estudar uma hora de cada matéria. Vou fazer isso, isso e isso. Vou fazer... É você dissertar sobre o teu objetivo. E aí ele fica um objetivo específico. Porque você está especificando o que você vai fazer. Tá? E ter uma ideia. Porque assim, quando você fala assim, Rafael, mas tá, meu objetivo precisa ser específico. Tá, beleza. E precisa ser também com palavras positivas. Então, por exemplo, todos os dias eu vou estudar uma hora por dia de cada conteúdo. Por quê? Porque daí minha matéria vai estar sempre em dia e eu já vou me diferenciar de grande parte dos meus colegas de estudo. E aí, fazendo isso... Então, olha o que você... Você está trazendo algo positivo, algo otimista, para te motivar ainda mais a correr atrás desse objetivo. Tá? Você precisa também saber quando você atingiu esse objetivo. Então, por exemplo, Rafael, eu tenho dificuldade para começar a estudar, para fazer meus objetivos. O que você vai fazer? Você vai fechar teu olho e para cada objetivo que você tem, você vai imaginar você terminando aquele objetivo. Eu fiz esse exercício agora na gravação dessas aulas que eu estou gravando hoje. Então, eu estou aqui em Goiás, na casa da minha família, e eu estou gravando aqui na casa da minha avó. Então, hoje eu saindo de casa, pensei assim, ah, meu Deus, eu tenho que gravar seis aulas, né? E aí você fica naquela, pô, eu queria estar lá com a minha sobrinha agora brincando com ela. Mas eu pensei, falei, gente, fecha o olho, imagina eu, quando eu terminar de gravar essas seis aulas, com o bem-estar que isso vai me trazer, eu vou voltar para casa feliz na vida, vou jantar, vou fazer um monte de coisas. Por quê? Porque eu cumpri o objetivo que eu fiz. Então, eu visualizei como é que vai ser o final, o término do meu, da minha saga, rumo a esse objetivo. E vim embora, e estou aqui feliz na vida gravando essas aulas. Então, quando você começar o teu objetivo, começar a estudar aquela matéria que você precisa estudar, visualiza quando você terminar, como é que vai ser o término disso, o que é que isso vai trazer de positivo para você. Quando você imagina isso, a tua mente inconsciente já começa a trabalhar para fazer isso render, para poder isso chegar lá. Gente, isso é tão poderoso, é tão poderoso, que eu acho que tem poucos meses que eu comecei realmente a acreditar nesse poder da mente, nesse poder do inconsciente sobre as nossas ações. E eu participei de uns cursos de programação neurolinguística e eu fiquei assustado, assustado, com o que uma pessoa que tem conhecimento pode fazer com a mente da gente. Então, escuta o que eu estou falando para você e acredita nisso, porque isso aqui é real. Isso vai mudar a tua vida. Se você seguir, ter a cabeça aberta para escutar isso que eu estou falando para você, daqui a um tempo, você vai estar tão normal fazer isso que eu estou te ensinando, que você vai começar a virar uma máquina de bons resultados, e não só no vestibular agora, na faculdade, na prova de residência, na vida. Tudo isso que eu estou ensinando para você vai ser utilizado em qualquer parte da tua vida. Aí, é o seguinte, você criou teu objetivo, ele é específico, ele é realístico, ele tem algo positivo, mas quais são os recursos que eu preciso para adquirir, para conseguir esse objetivo meu? Eu já atingi esse objetivo antes, então, por exemplo, ah, Rafael, ano passado eu estudava biologia, física, química, e eu sempre estava estudando, por exemplo, se o objetivo fosse manter a matéria em dia. Então, o que você precisa para manter a matéria em dia? Você precisa do livro, da caneta, do lápis, da fiseira, então não pode faltar o teu material junto com você. Então, sempre que você for começar a trabalhar num objetivo teu, tem que estar tudo guardadinho lá, para você não ficar perdendo tempo, tá? Quando você decide fazer algo, e você faz algo, são duas situações completamente diferentes. se você for perguntar hoje, qual que é a principal causa de fracasso na vida de pessoas muito criativas e inteligentes? É querer fazer, mas não fazer. Ah, eu quero, Rafael, mas eu não faço. Todo mundo quer estudar, todo mundo quer passar em medicina, mas estudar e passar em medicina, pouca gente vai conseguir. Então, essa mensagem, ela é muito poderosa. Porque no mundo, no mercado, no mercado mesmo, por exemplo, muita gente tem um monte de ideias. Agora, colocar essa ideia para funcionar, faz a diferença de quem faz sucesso e de quem não faz sucesso. Tem uma ideia boa, todo mundo tem. Agora, para essa ideia algum pouco para funcionar, aí poucos colocam. Então, querer estudar muito, fazer algo, todo mundo quer, mas fazer, poucos fazem, tá? Aí você fala assim, Rafael, mas eu quero muito estudar muito, eu quero muito estudar 10 horas por dia, 11 horas por dia. Essa é a grande, a grande vontade de quem quer fazer medicina. Só que aí eu pergunto para você e falo. Você, quer estudar muito, mas não consegue, às vezes, né? Só que o que acontece, é que você não pode querer começar a estudar muito de uma vez. é passo por passo. Então, no começo, você vai estudar uma, duas horas por dia, depois três, quatro, quando você vê, você está estudando 10, 11 horas por dia, tá bom? Então, assim, todo mundo quer estudar muito, quer fazer uma grande diferença, mas você só começa a fazer essa grande diferença começando passo a passo, tá? Você não pode começar com grandes objetivos, porque senão você não vai conseguir ir para frente. é a mesma coisa, e é um exemplo besta que todo mundo dá, é de correr uma maratona de 42 quilômetros, ah, eu vou começar hoje e quero correr 42 quilômetros. Tá errado? Você não vai começar hoje a correr 42 quilômetros. Você vai começar correndo um quilômetro, três, quatro, cinco, daqui um mês, dois, quatro meses, você está correndo 42 quilômetros. Com nossos estudos, é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado, cautela, é um passo por vez, tem uma frase muito legal que fala assim, qualquer coisa pode ser conseguida desde que nós lidemos com isso em partes suficientemente pequenas. Então, se a gente chega de cara e olha um objetivo muito grande, parece impossível, mas quando você vai destroçando esse objetivo esse objetivo em partes pequenas, começa, você começa a conhecer, você começa a ter uma certa domínio, domínio de tudo isso daí. Então, tem que tomar muito cuidado para você ter isso na tua cabeça. Os objetivos, eles devem ser palpáveis, realísticos, mensuráveis, específicos e um por vez. Para você não começar tudo uma vez, quebrar a cara e aí fica pior. Tá? Então, você tem que ensaiar mentalmente novos comportamentos. Então, por exemplo, visualiza você fazendo o que tem que ser feito. Então, quando você estiver na tua casa, na escola, fecha teu olho e visualiza você no momento que você vai estar estudando, que você vai estar cumprindo os teus objetivos, tá? Você tem que se ver naquele momento animado, feliz, otimista. Faça esse exercício. Fica só olhando o vídeo. Faça o exercício. Fecha o olho nesse momento e aí você vai imaginar você na tua casa fazendo o teu objetivo, mas nesse momento você vai criar como que você tem que estar naquele momento. Então, você vai imaginar, pô, Rafael, eu tô aqui estudando geografia, tô sentado lá naquela cadeira, na minha mesa tem um vidro, embaixo tem um pano verde, onde eu coloco foto de algumas pessoas, porque essa escrivaninha era do meu avô e daí eu tô vendo na minha frente uma janela, um ventiladorzinho aqui do lado, é... Ah, também tô aqui, ó, minha lapiseira, eu tô feliz, porque no final desse dia eu vou ficar muito feliz que eu vou ter cumprido todas as minhas metas e vou fazer, assistir um capítulo do meu seriado preferido. quando você faz isso, você tá adiantando pro teu cérebro uma coisa que ele precisa fazer. Quando você chegar lá pra você cumprir o teu objetivo, a tendência é, lá naquele momento, ser igual você pensou aqui. Faz isso, por favor. Isso funciona. Isso é programação neurolinguística. Tem gente que estudou muitos e muitas décadas pra poder descobrir que a gente pode antever na nossa cabeça a nossa realidade lá na frente e aquela realidade parecer com o que você tá pensando agora. Tá? Então, isso que eu tô falando aqui pra vocês é... é algo extremamente avançado, é algo de neurociência. Pode parecer simples, porque eu tô falando aqui pra vocês do meu jeito de falar. Tá? Eu não tô usando palavras difíceis, mas isso que eu tô passando pra vocês, gente, tem gente que tá pagando aí 600 reais a hora pra alguém ensinar a fazer isso. Você pagou um terço disso aí no seu curso inteiro, inteiro, inteiro. Então, olha pra vocês verem o ganho de valor que vocês têm nesse curso aqui. Tá? Não tô preocupado em ganhar milhares de milhões aqui com vocês, não. Eu quero fazer a diferença com o maior número de pessoas, porque vocês falam de mim pra todo mundo. esse é o grande intuito do nosso curso. Tá? Então, você sempre vai programar, colocar na tua cabeça como é que vai, como é que você vai estar na hora que você vai estar cumprindo o teu objetivo, indo atrás do teu objetivo. Tá? Saiba que você pode controlar esse momento da forma como você tá pensando aqui e a forma como você vai estar lá naquele momento. faça esse exercício. Entendeu? Agora, você já tem essa forma de criar o teu comportamento lá no futuro. Faça isso valer. Quanto mais você fizer, mais vai ficar fácil de você fazer. Ensina isso pra tua mãe, pro teu irmão, pro teu pai, pro teu avô. Isso vale pra todos nós. e aí, quando você começar a ficar craque nisso, você nem vai lembrar mais que eu ensinei isso pra você, porque vai ser tão normal, tão rotineiro, e você nem vai perceber que isso vai começar a fazer mudanças drásticas na tua vida pra melhor. Tá? Pra melhor. Tá difícil cumprir o objetivo? Fecha teu olho, imagina você naquele objetivo e quando você chegar lá as coisas vão ser muito mais tranquilas e mais próximas do jeito que você tá pensando. e aí, quando a gente pensa no objetivo nosso, vamos ver se não é assim. Você pensa mais pro positivo ou mais pro negativo? Quando você imagina assim, ah, eu vou chegar na minha casa e tenho que estudar história e geografia, como é que você já fala na hora? Puta que pariu, matéria chata. Você já tá prevendo que vai ser chato. Agora, se você fala assim, gente, eu vou pegar história e geografia, eu vou fazer diferente, eu vou ler, eu vou ensinar, eu vou aprender esse negócio uma vez por todas, vou fazer a diferença no meu vestibular, você tá prevendo alguma coisa legal lá na frente e a tendência é ser mais legal e todos nós fazemos inconscientemente, sem saber, a gente já fica planejando de forma errada, da forma errada e aí vai ser chato e aí vai ser chato mesmo. Você vai imaginar viver a vida inteira planejando coisa chata. Então, faça exercício. Se você fizer esse exercício, já valeu a pena o curso que você investiu, todo ele. Tá bom? E eu termino essa aulinha aqui falando pra vocês assim, que quando a gente para de sonhar, a gente tá pronto pra morrer. Então, não vamos parar de sonhar nunca porque a gente não quer morrer. tá bom? Então, um grande abraço. Até a próxima aula. Vamos fazer esses exercícios aí, por favor. Tá bom? Se cuide aí. Se cuide, né? Toda hora eu falo plural. Se cuide.